O que que é isso? Não sei É boia É uma boba Com umas luzes e umas bolas Eu não sei Vamos encher? Não Sei Ah vamos? Eu vou encher primeiro Ah eu não quero encher não Você encher primeiro? É Então vamos lá Pega Qual cor você quer? Quero isso Tá Primeiro? Eu vou encher com isso Tá bem misterioso isso né? Porque será que tinha essa boba com essas bolas na boca hein? Eu acho melhor aqui Ai que misterioso Eu falei que não era pra encher Toma Não falei que não era pra encher Eu não quero encher não Tá bom então me dá isso aqui Eu sou corajosa Medroso 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 Ai Quem sabe eu dou sorte Eu não fico Mas bonitinho Essa aqui é Tá Segura Tá Peraí Vamos lá Eu falei Tem uma cheira me pegando Ai olha o que que aconteceu Da linda Quem tá mais bonita? Eu Sobrou uma Bonita Eu Você é bonito Vocês estão horríveis Toma Só quero ver se você vai ficar bonito Vamos ver a minha grota Vamos ver a minha mãe Amiga Amiga Ai o fantasma O que que houve? Era mais feia do que a gente E agora? Não era pra encher Não era pra encher E agora? Vamos pra festa Vamos pra festa Festa fantasia De Halloween Ai vou ler um livro Ah Estouro e as bolas Estouro e as bolas? As bolas Estourar as bolas pra que? Que mistério Vamos ver o que que é? Hum Esse daqui deve ser pra encher Hum, qual bola eu pego? Essa daqui, uma vermelha Ai, sei lá o que vai acontecer Um, dois, três, um Virei a Supergirl Maurício, Maurício Corre, corre aqui O que é isso, carnaval já? Virei a Supergirl Tô vendo Você não sabe como Como? Levanta Eu encontrei essas bolas aqui E tava escrito isso Estoura as bolas Ai, eu estourei uma vermelha E fiquei assim Olha Quer escolher uma? Carnaval azul Vai Vamos ver se você vira alguma coisa É mil, hein? Uau Capitão América Dá portão, hein? Então Tem mais duas Mais duas? Mais duas Eu vou encher essa daqui Tá Ai, meu Deus Não encho essa aqui Será que o que vai acontecer comigo, hein? Um, dois, três e... Já! Que legal, hein? Não acredito Virei a Ladybug Que legal Que legal Não é? Tem mais um aqui? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ai, Hulk Legal, né? Aham Como é que foi acontecer isso com a gente? Olha Eu virei a Ladybug Tem mais bola, não? Não Melhor não, né? Você não tá gostando do seu Hulk, não? Pode ser Ah, eu também tô gostando Melhor a gente ficar assim mesmo Ai, Hulk Oi, Nina Oi, mamãe O que que é isso? Chapéu de bruxa O que que tem dentro desse chapéu de bruxa? Chapéu de bolha Bola? Cadê as bolas? Chapéu de bruxa Cadê a bola, Nina? Cagatinho Na cabeça Na minha cabeça? Cadê? Ué Vamos brincar, então? Vamos brincar, Nina? Sim, eu primeiro Você primeiro Escolhe uma cor Qual a cor você quer? Rode Rosa Então vou mexer essa bola Peraí Não, é Se borrar o cara Vamos ver o que que acontece? Vamos 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 de gol De novo É melhor você escolher outra cor, Nina Chapéu de bruxa Escolhe uma cor Escolhe uma cor Escolhe uma cor Essa aqui Vamos lá, vamos lá Põe aqui, Nininha Me ajuda Ela tá aqui Ajuda Segura aqui Segura aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Papai Ah, e o que que aconteceu com a minha bebê, hein? Nina Eu acho que esse negócio de chapéu de bruxa não deu certo, não Alce 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 O que que foi? Tá rindo de quem? O que que você tá rindo? Hã? Ah! Ai, Nina Eu achei um gorila O que que é isso? O que que é isso? Vamos chamar o pai? Papai! 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 O que que houve? Olha pra gente Vocês vão pro Halloween? Não, você não tá entendendo Sabe o chapéu de bruxa que tá aqui? Ah, sei Que legal, né? É? Vocês vão pro Halloween Não, a Nina achou esse chapéu de bruxa, não foi, Nina? Foi E cheio de bola Aí a gente encheu e ficou assim Enche uma Tem bola aqui, não? Pega a sua cabeça Pega a sua cabeça? Cadê? Aqui, ó Aqui, era mesmo Tá bom, não vou encher E aí, gente, vai pro Halloween? Enche! Tá Meu Deus, Nina! O papai virou um 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 lobo É Ai E agora? Agora vamos pra festa É É Fechita! Amor 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 Aqui está o meu dedo O meu dedo é um dedo O dedo é um dedo Oi! Quando você ficou assim, de marcha? A bolha! Que legal! Eu tenho que fazer isso também, mas será que dá certo? Calma, é difícil. Não sei não, hein? Vamos ver. Vai ser muito legal se der certo. Não acredito, virei a marcha também. Bate aqui. Vamos chamar a mamãe. Mamãe! Essa é a minha bolha. Essa é a minha bolha. Marcha? Mãe, essa é a minha bolha. O que está acontecendo aqui? Que gritaria é essa? Por que vocês acham fantasiada de marcha? Quando a gente está na bola, a gente vira marcha. Vira o play. Toma. Vira marcha? Aham. Vai! Vai! Vocês estão brincando comigo. Isso daqui não faz ninguém virar marcha. Olha, gente! Será? Vai ser útil. Eu vou tentar. Está. Ai, é muito legal ser marcha. Lito, você também. Vou deixar para ver. Eu que não acredito. Viu? Viu. 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 Três marchas. Mas quem adivinha o que está faltando? O urso, né? Vamos chamar o pai? Sim. Papai! 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 O que foi? Ai! 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 Por que vocês estão todas fantasiadas assim? Foi a bola! Nós viramos a marcha! Tem uma confusão aqui. É! Olha! Sabe essas bolas aqui? São mágicas! Nós viramos a marcha! Está faltando o... Urso! Enche a bola! Vocês estão falando que isso aqui vai se transformar em urso? Sim! Ah! A mãe também não acreditou e eu também não! Poxa! Vocês compraram isso aí? Não! Vai logo! Vai, vai! Vai! Ah! Ele é um urso! Virou um urso! Virou um urso! Como pode? O que vocês fizeram comigo? Não te falei? Foram mais bolas! Isso aqui, meninas! Toma! Nina! Mel! Foi isso aqui, ó! Ah! Uh! Vamos dar tchau pro pessoal! Tchau! E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos! Obrigada por assistir! Tchau! Beijinho doce!